e meus amores vídeo de compra do mês de fevereiro sim já fomos lá logo no início do mês fazer a nossa compra né então e compartilhar com vocês é lembrando que todo mês eu falo e sempre vou falar gente que Deus te abençoe que não falte o alimento na sua casa que não falte coisa nem grande e nem pequena na sua mesa na sua casa na sua vida tá bom é fui no açaí açaí como você achar melhor atacadista então essa compra foi toda feita lá com exceção do leite que vocês sabem que eu que eu compro sempre em outro mercado né é ao final vou falar o preço para vocês de quanto eu gastei tudo e esse mês eu vou tentar fazer diferente eu vou colocar para vocês o preço aí na tela de cada produto vai dar trabalho na hora da edição vai mas eu acho que fica menos confuso do que mostrar a nota depois vocês me falam o que vocês preferem ver a nota tá o precinho aí tá bom então o leite gente eu comprei em outro mercado paguei três e cinquenta sempre compro três caixas vocês sabem que é de praxe né comprar três caixas de leite na verdade eu comprei mais três caixinhas a mais e já deixei uma pequena na minha mãe porque como a gente só toma leite desnatado a hora que a gente for lá então já tem também desnatado lá tá bom então foi três e quarenta e nove cada leite desse comprei papel higiênico dessa vez comprei só um pacote porque o mês passado eu comprei três e ainda sobrou um e meio mais ou menos no mês passado esse papel é muito bom gente ele é muito simples mas ele é muito 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 bom eu acredito assim que ele se equipar muito bem as marcas de nome do mercado então se você ver para comprar compra para testar tá bom comprei refrigerante duas cocas e três suquitas uma laranja e duas uvas este mês a gente encareceu bem a compra porque eu comprei fraldas para o Arthur é até hoje graças a Deus até ainda estamos né usando as fraldas que ele ganhou no chá de fralda né graças a Deus ele teve dois chás de fralda um na empresa do Clayton e um para a família para os amigos na época ele ganhou muita fralda e agora eu comecei a comprar fralda e aí eu comprei estava em promoção eu uso pompom para dormir e tô usando essa da Mônica durante o dia mas assim pode ser qualquer uma mesmo tá gente é porque estava em promoção agora para dormir eu não abro mão tem que ser a pompom porque ela segura muito para dormir para sair é para mim na minha opinião é melhor fralda então só aqui ó já tem quase 160 reais só de fralda mas né gente faz parte né da eu não diria nem despesa né mas o dinheiro que a gente tem que usar em casa né porque ele faz parte da família né então é pesou um pouquinho por conta das fraldas arroz compramos um pacote de arroz comprei esse da Camille que eu tava o mais barato de todos eu não tenho muita preferência por marca geralmente eu pego as marcas assim Camille o namorado prato fino só quando tá em promoção mesmo então valeu a pena peguei dois pacotes de macarrão na verdade eu peguei três mas um eu já mexi aqui para poder usar peguei um desse aqui de espaguete um toddy desse aqui que eu acho mais realmente econômico vem um pacotão aí eu vou repondo numa latona grande que a gente já tem peguei dois pacotes de feijão desse Caldo Nobre que também era mais barato mas depois que eu cheguei eu não achei ele tão bonitinho não gente então a gente tem que tomar cuidado né às vezes a gente olha em promoção e acaba pegando e por ser uma marca que eu já uso mas achei que tava meio feinho feijão sabe então tem que observar também na hora de comprar peguei dois milhos desse aqui da predilecta o mês passado vocês me falaram bastante sobre aquele milho que eu falei que tava levinho que era a vapor né eu não achei dele lá para comprar comprei desse aqui eu gosto da quero gente mas não estão vendo mais molho é molha é milho quero no mercado para para vender será que eles pararam de fabricar bom peguei seis molhos desse fujini que também era mais barato e ele é tá ele não deixou a desejar em nada peguei três cafés melita extra forte que é desse que eu gosto mas passado eu não comprei a vácuo e eu não sei gente eu senti diferença é no era melita esta forte mas aquele do do saquinho sabe e eu acho que do esse que vem na caixinha vácuo eu acho que ele é mais forte me conta aqui se vocês também sentem diferença aí peguei um queijo ralado um pacotinho só um sazãozinho do nordeste tang laranja e uva leite do Arthur lá é o mais barato a gente é o lugar mais barato que eu encontro a gente usa praticamente uma lata por semana e lá é o lugar mais em conta foi vinte e seis e pouco vou deixar na tela para vocês e aí eu já aproveitei peguei duas para no meio do mês né se tiver que comprar né provavelmente vai ter que comprar mas aí não paga tão caro né porque é um pouquinho distante aqui de casa agora o açaí açaí é dois cremes de leite peguei esta paulista também tava com preço melhor peguei água de coco dessa aqui ó porque às vezes a gente sai com Arthur e onde a gente tá não tem água e levar água assim no no copinho dele às vezes vaza então legal levar assim água de coco ele gosta muito gente de água de coco meu sogro que ensinou ele tomar água de coco e ele adora peguei clube social que também é para levar na bolsa né que agora ele tá começando a comer essas coisinhas assim macarrão instantâneo que não pode faltar né para a hora da emergência é show do milho peguei três pacotinhos tava muito barato gente muito barato mesmo e a gente come de manhã né com esse coisinho feito em um minuto então para gente vale muito a pena ter bastante dois pequezinhos desse de azeitona aceitando também eu compro qualquer marca deixa que ela seja picadinha assim mucilão desse aqui ó muitos cereais eu já pego um pacotão assim para poder por na latinha duas latinhas de óleo açúcar eu peguei quatro tá já peguei um aqui também para usar bolacha recheada de morango e chocolate acho que eu peguei dez cinco e cinco copo descartável que é sempre bom tem em casa né e braço então assim que deixa assim aprendi com a minha mãe lá em casa ela tem monte até garfinha ela tem então é muito prático às vezes você né quer fazer uma refeição rápida não suja nada descartável é vida lencinho porto mês passado vocês viram que eu comprei desse aqui eu comprei um pequezinho com três não tinha infelizmente mas a gente eu tô apaixonada por esse lencinho não vou comprar outro desde que eu encontre desse maravilhoso barato e comprem gente 120 lencinhos acho que eu paguei 10 reais vai tá aí na tela para vocês então vale muito muito a pena sabonete palmolive esse pack grandão acho que vale super a pena pelo preço né então peguei esse aqui e nessa fragrância aqui que para mim também tanto faz sabão meu querido estava em promoção gente peguei logo três né porque eu amo esse sabão gente só não compro ele quando não tem de coco mas eu fico muito triste eu fico procurando rasgando as embalagens para achar porque esse é o melhor esse sabão é vida se você nunca usou eu te aconselho a usar pegamos o creme de hidratação que a gente usa aqui eu e a carina super babosão gente para quem tá em cabelo cacheado pelo menos assim no caso meu e da carina super bom esse creme gente a gente já deixa lá dentro box e já usa ele como condicionador e hidratante três desodorantes desse da nívea maravilhoso cheirosíssimo um álcool eu queria achar o 70 assim de líquido mas não achei aí peguei esse pequenininho está copirá o que é muito bom detergente também não achei aquele verdinho que eu gosto sabe de que eliminou dores aí eu peguei o de coco que é o meu segundo preferido da vida meu darlin gente achei o darlin azul a gente eu sou apaixonada por esse shampoo ele é um shampoo com condicionador essa versão azul o mês passado eu comprei o rosa darlin também só que eu achei que ele deu uma ressecada no cabelo esse aqui não nossa esse shampoo é maravilhoso gente eu gosto muito muita gente fala aqui que voltou a usar depois que eu comecei falar mas não abre mão todo mundo mundo aqui em casa usa e se dá bem no cabelo de todo mundo super indico para vocês e é baratinho destaque vocês sabem que agora meu piso ele é laminado né gente coisa linda do Brasil e agora a gente tem que usar esse produtinho aqui ó destaque laminados é um produto que não é tão fácil de achar em qualquer mercado e lá tava oito e pouco gente eu já aproveitei peguei logo dois porque que eu já faço eu já ponho no maupe spray e aí já vou passando né todo dia no piso porque vocês sabem né gente aqui parece que tem um sei lá toda hora fica aquela poeirinha parecendo do deserto sabe então eu passo aspirador e passo no maupe spray e eu tô adorando usar ele e vocês me perguntaram esses dias lá no instagram que que eu tinha passado no piso eu tô passando ele passei removedor também esses dias e eu gostei gente mas não quero ficar usando muito removedor não quero usar o produto próprio para não estragar e comprei também esse vidrão que rende 6 litros de Downy um litro e meio Downy é vida né gente não sei vocês mas para mim o melhor amaciante da vida é o Downy não tem igual confortinho ele chega próximo mas não é tão bom quanto Downy né se lavar roupa ou varar bater aquele ventinho gostoso e tem aquele cheirinho de Downy subindo me conta aqui se você gosta também e comprei também gente esse pack enorme de buchinha eu não sei o que que tá acontecendo com as buchinhas de hoje em dia gente que elas não estão durando nada nada você pega para usar hoje amanhã já tá arrancando esse trocinho aqui ó já tá toda feia parece que você já tá com a buchinha ao mês mas você tá dois dias então já peguei logo esse aqui com 12 porque aí ficou feia já joga fora e já era né então vou dar uma forma geral para vocês ó de tudo que a gente comprou aqui faltou também um pote de um quilo de margarina quali que tá lá na geladeira e duas bandejinhas de Danone da Vigor aqueles básicos de morango tá porque como é coisa de geladeira eu não trouxe para cá tá e mistura né gente você sabe que eu vou comprando aos pouquinhos e feira que eu vou comprando na feira mesmo às vezes no mercado de duas três aqui em casa é muito quente tá estragando fruta muito rápido então tem que comprar tipo quatro bananas uma manga uma mão e aí a gente come eu vou lá e compro de novo mercado é perto vale a pena então agora vou mostrar para vocês quanto que nós gastamos em tudo isso aqui lembrando que assim talvez não seja comum para vocês teve aí muita fralda e leite tá então cada lata dessa de leite é quase 27 reais então segue ignora isso aí faz a conta de quanto você gastaria tá e vou mostrar quanto o preço que eu gastei pronto pessoal tudo aqui Deus 622 e 67 com desconto 616 e 90 tá tudo lá no açaí atacadista eu espero que vocês tenham gostado do vídeo me conta aqui embaixo eu adoro quando vocês falar na minha cidade o arroz tá tanto eu amo amo gente comenta aqui embaixo como que tá o preço na cidade de vocês eu de verdade achei que esse mês não tava tão pesado preço achei que tava um pouquinho mais barato do que o normal tá bom espero muito que vocês tenham gostado se inscreva no canal acompanha no Instagram e até a próxima tchau 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 tchau